Eu sou Severo Dacilino, sou filho de Odília, Elisa da Conceição, de Riachuelo e de Acelino Severo dos Santos, de Santa Rosa de Lima. Sou neto de Elisa de Aira. Estamos aqui para fazer esse lançamento duplo, reverenciando exatamente os heróis e a nossa comunidade, dando visibilidade à comunidade negra neste mês da consciência negra. A história do negro deve ser contada pelo próprio negro e nada melhor do que contar a história numa narrativa poética, falando a filosofia negra, porque a filosofia é exatamente o conflito da poesia. E a gente vai nesse cântico de contar conto, a gente vai contando a nossa história e contando a nossa história e a gente vai andando, vai andando, caminho afora, abrindo os novos caminhos. Então, toda a expressão negra é de bando, é de saudade. Mesmo rindo, o negro está chorando, porque a nossa história, a nossa manifestação é muito complicada. Então, o negro fala para ele, fala dele e fala com ele. É o palado de dentro para do de fora. O negro está sempre atento. E essa atenção é um reflexo de sua solidão, é o reflexo da saudade, é o reflexo do memorial que ele ainda não teve acesso, porque nós não sabemos de onde viemos e queremos saber para onde vamos. E é exatamente esse o motivo da luta, que o negro está sempre lutando para buscar novos caminhos. E são esses caminhos que não dentro de um processo de uma mudança, vou propor mudança. É claro, vamos propor mudança, mas a adaptação é muito forte, é muito difícil, é muito penosa, é muito sofrida. E o negro precisa sedimentar, cristalizar a sua cultura, cristalizar a sua identidade. E é exatamente na cristalização da cultura, a cristalização da identidade, que está exatamente a nossa liberdade. O nosso reconhecer, o negro olhar para outro e se reconhecer nele, e ser reconhecido por ele, reconhecido e respeitado, evidentemente. Essa é a questão. Mas, o que é que o sistema faz? Silencia o negro e ele só não pode silenciar o poeta. Em Cântico de Contar Conto Então, personalidade da nossa história, a nossa história recente, seu Oscar, da Chegança de Laranjeira, Dana Lourdes, João Sapateiro, Umbelina, Alexandre, Jô Mulungum, o herói de Sergipe, Quintino de Lacerda, enfim, nós colocamos aqui, principalmente Clotilde Jacinta do Amor Divino, que é a nova heroína sergipana, que no século XIX, a instância, realmente ela aconteceu. A negra que foi proprietária de engenhos e realmente ela foi uma mulher que muito contribuiu com a resistência negra sergipana.